E aí galera do YouTube, e aí galera do canal do Pogoncel, agora eu tô com o iPhone aqui XS, XR, XR aqui galera, que é o seguinte, ele tava com problema aqui e não tava ligando de jeito nenhum, cara, botava bateria, a gente até comprou outra bateria aqui, tá vendo, até caiu aqui o negócio, a gente comprou outra bateria e também não quis ligar ele, cara, o que foi que a gente fez um procedimento que foi muito simples aqui, que conseguiu resolver esse problema de jeito fácil e simples e vou passar pra você aí. A única coisa que eu peço a você nesse vídeo é que você dê o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você não for inscrito, pô, nesse botãozinho aí, ajuda demais, cara, só a inscrição, o seu like, ajuda tanto aqui, porque o mundo é assim, você me ajuda, eu ajudo você e a vida vai continuando ajudando o outro aí, né cara. Bom, vamos lá pro procedimento, cara, o que foi que eu fiz? Primeiro eu abri ele, né, claro, né, você já botou outra bateria, várias baterias e não tá dando certo, o que você vai fazer? Você vai abrir ele aí, né, novamente, ou se ele tá aberto, não sei, você vai abrir ele aí, você vai pegar a sua bateria, aqui, essa bateria foi a que eu comprei, essa é a dele mesmo, Você vai pegar a sua bateria, uma chave de fenda fininha, ou pode ser isso aqui, deixa eu ver uma chavinha aqui, pronto, uma chavinha dessa aqui seria melhor com apoio E nesse plug aqui da bateria, no caso onde encaixa aqui, você vai pressionar bem no meio aqui, galera, e pressionar forte aí, pra poder dar contato aí, você vai pressionar aqui, um pouco forte, pra dar contato aí, tipo como se você fizesse fazendo uma curvinha nesse plugzinho da bateria, pra o contato ele ficar um pouquinho torto, e conseguir dar contato na placa aqui da bateria, a placa da bateria dá contato na placa do celular Entendeu? Você vai pressionar aqui no meio, assim, mais ou menos assim, é, pressionar aqui no meio, dessa forma, e pronto, você vai pegar essa chapinha dele aqui agora, cara, no caso é a chapinha que fica, aqui ela fica posicionada aqui assim, né, isso, pronto, ela fica posicionada aqui assim, e nessa posição, onde fica a chapinha aqui, aí, tá vendo, aí, você vai colocar alguma coisa aqui embaixo, pra dar mais pressão ainda, cara, eu vou colocar aqui, uma, uma dupla facezinha que eu tenho aqui, uma coisinha de nada, só pra dar como exemplo pra você vocês aí, mas depois eu vou ajeitar melhor, você pode colocar aqui em cima da bateria também, né, aqui, você ia colocar aqui no caso, algo aqui, é, mais ou menos assim, e aí você ia pegar a chapinha aqui, aí, e iria fechar ela aqui agora, entendeu? Entendeu? Você ia fechar aqui o aparelho assim, dessa forma, você bota os parafusos, e faria um teste aí, pra ver se o seu ia ligar ou não Por que, galera? É o seguinte, é, mesmo trocando a bateria, esses ferrinhos aqui, às vezes a gente não consegue dar contato no da placa, entendeu? Por isso que às vezes a gente bota pra pressionar pra ele dar contato aqui, é, no da placa A Apple, no dia que fabricou esse aparelho, né, na época fabricou, fez esse erro, porque esse plug aqui é muito pequeno, e às vezes ele quebra as travinhas aqui, e não consegue ficar fixo na placa do aparelho Aí você vai ter que pressionar aí, pra poder dar contato, e aí você vai fazer um teste no bicho, né, pra ver se ele vai voltar a ligar normal, depois que você pressionar ele aí É isso aqui, eu já tinha feito esse procedimento, mas tenta no seu aí, pra ver se vai dar certo Bom, galera, o vídeo hoje foi isso aí, qualquer dúvida que você ficou, deixa nos comentários aí embaixo, então fala comigo no Instagram, me segue lá também, tamo junto sempre Se inscreve, me inscreve no canal, que não é inscrito, e é nóis, valeu!